Hoje, 11 de agosto, comemoramos 46 anos de aniversário da Polícia Militar Rodoviária. Em 1977, quatro policiais militares iniciavam o que hoje é a Polícia Militar Rodoviária. Queremos agradecer todos aqueles que fizeram parte da nossa história, história de sacrifício, de empenho e dedicação à sociedade catarinense, protegendo a vida nas nossas rodovias. A história de todos aqueles policiais militares que nos trouxeram até aqui hoje é reverenciada nos 46 anos da Polícia Militar Rodoviária. Queremos também sempre lembrar que a história hoje é escrita por homens e mulheres, verdadeiros heróis que entregam as suas vidas à sociedade catarinense. A todos vocês, o nosso muito obrigado, que nós possamos continuar comemorando muitos anos de sucesso e alegrias na Polícia Militar Rodoviária. A missão de fiscalizar o trânsito da Polícia Militar Rodoviária tem como principal objetivo garantir a vida e proteger a integridade física das pessoas. Realizamos a fiscalização utilizando os equipamentos eletrônicos como drone, balança para a pesagem de caminhões de carga, a utilização do nosso radar portátil, tudo para garantir a vida e conseguir fazer com que os condutores entendam que o seu comportamento, a mudança de comportamento, é extremamente necessária para que nós tenhamos segurança viária. A fiscalização da ultrapassagem do local proibido, excesso de velocidade, embriaguez ao volante, são as principais causas de acidentes de trânsito. Por isso, a Polícia Militar Rodoviária hoje comemora 46 anos, trabalhando para garantir a vida e proteger o cidadão catarinense.